E aí meus amigos beleza Fabrício Santos para mais um vídeo tô aqui ó entrega do Mercado Livre a gente comprou essa maçaneta é incrível como essa maçaneta ficou quebrou lá dentro eu vou mostrar para vocês detalhes como ela quebrou eu tive que comprar outra achei outro modelo é um modelo diferente vou mostrar para vocês é para ver se fica melhor porque essa que eu comprei da chavezinha quadrada não presta cara não presta então vou colocar esse novo modelo que é da chavinha redonda vamos ver se vai ficar bom agora né vamos lá que faz tempo que eu tô que eu não tô fechando ele na chave vamos lá partir para o vídeo olha só galera esse é o meu onde ele quebrou cara esse ferro aqui ó e se essa junção aqui ele quebrou e aí girava chave mas não girava aqui que isso aqui é o que empurra o pino para cima entendeu quando você vai abrir e aí eu vou colocar ele a uma chave aqui agora é redondinha o outro da chave quadrada e vamos colocar para ver o que que vai que vai acontecer aí agora não sei para que serve isso vai fazer o que eu acho que é para outro carro modelo de carro mas vamos lá vamos colocar ver agora se vai ficar bom encaixar tu vai encaixar essa parte aqui por aqui tá ligado e a outra entra lá na frente lá naquele buraco lá na frente tá vendo lá então mais ou menos uma coisa assim aí bota ele por aqui é ligado ele entra aqui ó aí agora tem que botar outra parte lá agora ela já vem certinha lá entrando né cadê tá vendo lá lá ela já vem entrando sabe você encaixar o negócio ali ali onde onde e onde tem uma miolozinho aqui ó ó e a outra parte tá ali ainda tá vendo ali ó vou ter que tirar ela tá lá quebrado com a molinha eu vou tirar ele dali vou encaixar o outro lugar certinho tem um lugarzinho certinho de encaixar ele direito tá vendo aqui onde quebrou e quebrou ele tava encaixadinho certinho lá no lugar mas aí quebrou aqui aí não rodava né a molinha caiu aqui dentro agora vou encaixar o outro certinho lá no lugar galera tá vendo aqui ó ele vai encaixar lá naquele aquela fechadura lá tem uma fechadura lá tá vendo aí ali é o meu linho ali aí tem que levar ele para encaixar lá mas filmando não dá não tá ligado tá ligado eu vou ter que encaixar ele lá encaixou aí tem o coisinha para você encaixar aqui aí no coisinha que eu vou mostrar para você aqui nesse negocinho de plástico aqui ó vai encaixar daqui o negócio aqui que é onde você puxa e ele puxa para abrir lá essas duas travinhas que tem que colocar já encaixei ali certinho galera acho que não vai dar para vocês verem deixa de pensar tá vendo aí ó tá encaixado certinho tá vendo ferrinho aí encaixou certinho aí agora eu vou encaixar vou encaixar cadê é agora encaixar esse ferrinho nesse ferrinho esse ferrinho aqui nesse negócio de plástico ali ó que é um gancho tá vendo é ele quando você puxa a porta aqui que abre que destranca a porta vou encaixar ele ó você sabe que encaixou lá no no prisioneiro certinho lá no na fechadurazinha né só para mostrar para vocês você viu lá como eu filmei por dentro né tá encaixadinho mas você quiser saber sem precisar tá olhando lá por dentro com a câmera você trava aqui ó e pôr para baixo aí você segura aqui com a mão com a outra você gira a chave e vai ter que subir aqui entendeu eu vou vou girar a chave ali vocês vão ver ó ó subiu tá vendo então tá encaixado certinho no lugar né para não precisar filmar se quiser filmar para ver se tá encaixado certinho você pode também agora vou fazer o que vou colocar o parafuso daqui que é isso aqui ó né chave torque vou encaixar ele ali direitinho depois eu vou encaixar lá por dentro vou mostrar para vocês como é que encaixa dentro certinho beleza galera galerane galera essa pecinha aqui eu tô machines aqui eu tô achando que ela encaixa rapaz agora eu entendi essa aqui encaixa aqui atrás para não ficar com espaço para ficar justinho aqui e essa outra ela encaixa aqui por cima de um livro ali então vou colocar ela e depois eu mostro para vocês vocês como ficou justinho beleza A outra fechadura não veio isso aqui, ó Por isso que eu não sabia Vamos testar pra ver Olha o formato, ó Tá vendo aqui? Olha o formato ali também, ó Então quer dizer que esse é de lado fundo E esse daqui é da frente Da frente Esse fio aqui, galera, vai ser pra facilitar depois a gente colocar Puxar a trava pra colocar a outra aqui, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo aí Aí, ó, tá vendo aí? Ele encaixa certinho aqui Ele tem uma travinha aqui Ele encaixa certinho aqui, tá ligado? E o outro encaixa lá atrás, né? Acho que é isso aí, galera Olha, tu não encaixa ele aqui não Aqui não tem como ele segurar quando você for colocar Tu encaixa ele aqui, ó Coloca ele aqui na posição que ele vai ficar, né? Aí, ó Essa é a posição que ele vai ficar Aí, ó Encaixou certinho Deu um pouco de dificuldade aqui Nessas bordas aqui Mas você força um pouquinho com a chave empurrando Que ele entra tranquilo Beleza? Tá encaixadinho aí Depois que ele estiver na porta ali Ele vai ficar Ele fica meio folgado aqui Mas depois que você vai encaixar na porta Ele vai E o outro entrou de boa aqui Tá atrás, tá vendo, né? Tá vendo aí? Então agora vamos Encaixar ele certinho aqui E ele não vai ficar com Com brecha aqui Com folga, tá ligado? Aqui na Aqui na carcaça aqui Ele não vai ficar com brecha mais Ele vai ficar certinho E vamos colocar Agora sim Galera, como ficou perfeito O encaixe aqui Aí você puxa Você puxa Ela não se mexe aqui Tá ligado? E aqui Ficou encaixado certinho também Os caras quando querem fazer bem feito Faz, né? Ficou filé, filé mesmo E aí, ó Vou mostrar a vocês que Tá certinho, ó Vou agora Levantar a chave aqui, ó Rendo lá Destravou Bem de boa Só apertando aqui Agora eu vou Travar A de plástico lá Que é pra abrir por aqui Quando você puxar aqui Ele puxa lá por dentro Vamos lá Tá vendo aí? Coloquei o fio E vou puxar A ideia é puxar o fio E essa alavanquinha De plástico Ela vem pra cá E aí eu encaixo o ferrinho Esse ferrinho aqui, ó Cadê? Esse ferrinho aqui Tem que encaixar nela Então vamos fazer um jeito aí Puxar o fio Empurrar ela com a chave Pra ver se encaixa certinho Depois só é puxar o fio E já era, né? Se der certo Eu já digo aí pra vocês Aí, galera Encaixei o ferrinho Vou puxar o fio Agora pra vocês verem, ó Sem dificuldade nenhuma Coloquei, ó Agora só é puxar o fio, ó Ela encaixa 100% lá Aí, ó Cadê? Aí, ó Tá encaixado, né? Agora eu vou puxar o trinco Ver se dá pra me puxar o trinco Pra você ver, ó Ó lá Ó lá, ó lá Ó, tá vendo? Essa é a função, ó Tá vendo? Tá encaixado aí, ó 100% filé Você vê, né? O cara quando pensa Ele consegue fazer as coisas Então tá Tá feito já Encaixado certinho Tudo certinho aí E é isso aí Agora eu vou montar a porta E vou fazer aí o teste aí Ver se ficou 100% Fácil, né? Fácil, fácil, né, galera? É isso aí Fácil, fácil Bom Agora vamos ver Se ficou bom Olha, galera Um toque pra vocês Que vão abrir Essas fechaduras Tipo que abre assim Sempre aperta aqui, ó Sempre aperta aqui Ó Os quatro você puxa E o outro você empurra Entendeu? Ó Assim você abre E você não quebra Muita gente só quer puxar aqui, ó Tá ligado? Você vai puxando aqui Vai puxando aqui E a mola daqui de dentro Ela vai ficando ruim Entendeu? Porque aqui é um É um aramezinho Na realidade é tipo uma mola Que faz essa pressão aqui, ó Aí quando você empurra Você não força ela Puxando assim pra cima Ou pro lado Entendeu? Ó Você abre ela certinho Porque você empurra E puxa, ó Ela vem certinho, tá ligado? Aqui ela vem certinho, ó Ó É, né? Mesma coisa aqui atrás, né? Ó Vendo? Essa aqui como é menos usada Ela é mais fácil pra abrir Do que essas aqui A fechadura Dessa Essa fechadura aqui de lado, né? Essa aqui ela vai cansando Tá ligado? Também A mola dela Ela já é mais difícil Um pouco de abrir Mas abre Tranquilo aí Mas essa aqui só é tocar, ó Ó Ó Vendo? Sem força nenhuma Já essa aqui eu já faço força Já Né? Eu faço um pouquinho de força Pra abrir Mas aí, ó Agora vamos testar a chave Já coloquei ela aqui no chaveiro Ela é diferente, tá vendo? Ela é um modelo diferente Aqui eu comprei, ó Esse modelo aqui Já joguei ela no lixo Não prestou E essa aqui prestou, ó Boa toda, cara Aqui eu vou trancar Vocês vão ver Ó Tranquei Aqui agora não abre Ó Não abre Agora aqui, ó Destravei Ó Ficou 100% filé, né? É isso aí, galera Só isso mesmo que eu queria E outra Quando você for puxar a chave daqui Se ligue Quando você for puxar a chave daqui Puxa devagar, galera Porque quando você puxa de vez As molinhas de dentro Ela vai cansando Quando você puxa de vez Tem umas travazinhas dentro Umas molinhas Como elas são novas Ela vai enganchando uma na outra Quando você vai puxando Você vê que ela dá umas travadinhas, tá ligado? Quando você vai empurrando Você percebe que ela dá umas travadas, tá ligado? Então aqui, às vezes, não tá tão lubrificado lá dentro Eu vou ver até se eu jogo um desengripante agora Pra ver se ela fica mais tranquila Pra entrar isso aqui Mas ela dá umas enganchadas Quando você vai Entendeu? Aí se você tira de vez ali Aí esse miolinho aqui, ó Ele vem com tudo, tá ligado? Então eu vou jogar um desengripantezinho aqui Pra ele ir amolecendo aos poucos Pronto, já joguei um desengripante ali Ficou bem Bem da hora agora, ó Ela ainda dá umas enganchadas Mas, ó, aí Ela fica mais Bem mais leve, tá ligado? Mas ela não puxa de vez Você só, ó Ela dá umas enganchadas Mas aí, ó Ficou bem mais leve pra puxar agora E olha aqui, galera Pra encerrar o vídeo Ela não veio com as Com as borrachinhas de encaixar aqui, tá ligado? Então ela era crua Crua mesmo, aí E aí não Ela ficava folgada aqui Aqui ela tá justinha, tá vendo? Tá bem justinha isso aqui, tá vendo? Ficava essa folga aqui nela Ficava feio pra caramba Agora ficou 100% filé Ficou filé Filé mesmo Ó 100% Valeu galera Deixe seu like Até o próximo vídeo Mais alguma novidade Ficava feio pra caramba 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 Ficava feio pra caramba